Eu levei a ele uma lista de uma série de coisas que eu gostaria de fazer e, em primeiro lugar, estava a apresentação de um projeto de lei anticrime para tratar de aspectos, entendo, de pontos de estrangulamento da legislação processual penal e da legislação penal. Medidas simples, mas que visassem aprimorar o nosso sistema e corrigir algumas falhas. Para a minha, não surpresa, mas para a minha satisfação, o senhor presidente Bolsonaro concordou inteiramente com essa proposição. Também o desejo dele de diminuir a impunidade desses crimes violentos ou crimes praticados por organizações criminosas ou crimes de corrupção. Desde o início, definido esse convite, eu e minha equipe nos reunimos, conversamos sobre esse projeto, passamos a elaborá-lo ainda durante a transição, finalizamos esse último mês, conversamos com muita gente de fora da equipe, que contribuiu para o aprimoramento desse projeto e, sem vazamento, diga-se. Foi, então, finalizado esse trabalho e agora nós estamos apresentando. Qual que é a ideia? A ideia é apresentar esse projeto em um prazo relativamente breve ao Congresso Nacional, à Câmara dos Deputados. Vamos esperar, evidentemente, o restabelecimento da saúde do senhor presidente, que, no final de contas, é um projeto dele, é um projeto do governo federal, não apenas um projeto do Ministério da Justiça. Corrupção, crime organizado e crime violento. Por que tratar disso no mesmo pacote? Porque as três coisas estão relacionadas, esses três problemas. Crime organizado, o poderio dessas organizações são crescentes. Nós temos o exemplo recente do Estado do Ceará, em que, graças a Deus e os esforços conjuntos do governo federal e do governo estadual, não temos incidentes há alguns dias, a crise foi debelada, mas isso revela a extensão do poder dessas entidades. É necessário jogar mais duro com essas entidades. Por outro lado, o crime organizado utiliza a corrupção para ganhar impunidade. Por outro lado, o crime organizado está vinculado a boa parte dos homicídios no país. Um grande percentual dos homicídios está vinculado a disputas de tráfico de drogas e a dívidas de drogas. Usuários que não conseguem pagar a sua dependência acabam sendo cobrados dessa forma trágica por essas organizações criminosas. Por outro lado, o crime contra a administração pública, como a corrupção, esvaziam os cofres públicos, diminuem os recursos disponíveis para que o Estado, a União Federal, possam adotar políticas mais eficientes contra a criminalidade organizada, contra a criminalidade violenta ou políticas sociais em geral, que possam também servir como, vamos dizer, estrategicamente orientadas para diminuir a sedução pelo crime, muitas vezes, de pessoas vulnerabilizadas. Então, os três problemas estão vinculados. Não adianta tratar de um sem tratar dos demais. Daí a razão de nós termos feito esse projeto, abrangendo as três questões. O projeto foi apresentado hoje de manhã ao presidente da Câmara, a recém-eleia, o deputado Rodrigo Maia. Nós conversamos brevemente sobre o projeto. Me coloquei à disposição para ir quantas vezes necessário for ao Congresso Nacional e, em particular, nesse primeiro momento, à Câmara dos Deputados para explicar esse projeto. Nós já estamos agendando reuniões com esse propósito. Gostaríamos de convencer os deputados e parlamentares de que esse projeto é acertado para termos aprovado em um prazo relativamente curto ou, pelo menos, médio. Estamos abertos a sugestões, a alterações. Não temos a pretensão de sermos os donos da verdade. Houve uma solicitação por parte dos governadores e uma reunião durante a transição que esse projeto fosse apresentado a eles. O que é muito pertinente. O problema da criminalidade não é um problema da União Federal. É um problema de todos, mas, em particular, dos estados e do Distrito Federal. Afinal de contas, nós somos aí uma federação. Então, nós convidamos os governadores, os seus secretários, para essa reunião. Infelizmente, por problemas de agenda, é impossível tê-los todos presentes, mas houve um quórum qualificado. E quem não pôde vir, enviou representantes qualificados, especialmente os secretários de Segurança Pública, mais envolvidos diretamente nessa questão. O projeto foi apresentado. Nós ouvimos sugestões. Vamos avaliar essas sugestões e algumas até já nos comprometemos a inserir no projeto. O ideal é que todos possam participar disso. Embora o projeto tenha sua origem no governo federal, e, particularmente, no Ministério da Justiça e no desejo do presidente Jair Bolsonaro, nós entendemos que essa é uma tarefa coletiva. A entrevista agora marcada é para apresentar à imprensa, o melhor veículo para transmitir informação à sociedade civil e à população. E, com isso, nós possamos receber também, vamos dizer assim, um feedback, sugestões, críticas da sociedade e da população a respeito do projeto. Ele ainda vai ser debatido no Congresso Nacional e sempre nós buscamos, sempre nós poderemos aprimorá-lo. Bem, muita gente sabe que eu trabalhei como juiz. O que nem todo mundo sabe é que eu também fui professor de processo penal por dez anos. E a minha ideia agora é explicar vários pontos do projeto para os senhores e senhoras. Acho que todos já receberam cópia, não é? E, depois, ao final dessa explicação, nós abrimos para perguntas. Infelizmente, eu tenho que estar no Congresso às três horas, por conta da solenidade e abertura do ano legislativo. Então, nós não temos todo o tempo para poder passar a tarde aqui e explicar todos os pontos, mas fiquem cientes que o Ministério da Justiça e da Segurança Pública está à disposição para, mesmo em outro momento, dar as explicações necessárias. Então, vejam, o anteprojeto, na via que foi passada à imprensa, foi separado por temas para facilitar a compreensão. Depois, ele vai ser organizado na forma de um projeto de lei com todas as formalidades legislativas específicas. Começa com a questão da execução provisória da condenação criminal em segunda instância. O governo federal tem a responsabilidade de liderar o processo de mudança. O Brasil vem, apesar da Operação Lava Jato, das condenações relevantes, nos últimos anos, do fim da impunidade da grande corrupção, que se pode dizer, embora haja muito o que fazer, o governo federal tem que assumir a liderança no processo de mudança e, para tanto, precisa de alterações mais gerais. Uma delas é a execução em segunda instância. O Supremo já afirmou quatro vezes que ela é constitucional. Nós queremos deixar isso claro na legislação ordinária. Ou seja, pós o acordo condenatório em segunda instância, inicia a execução. Isso é importante para a corrupção, isso é importante para crime violento, isso é importante para crime organizado. Não é só para uma corrupção. Não adianta nada nós mexermos no restante da legislação se o processo penal não funcionar, se ele não chegar ao fim em um tempo razoável. Então, não adianta você levar a pena de crime, por exemplo, e não que o projeto diga isso, mas levar a pena do crime de homicídio se o processo não chega no final. Eleva, fica algo simbólico e não funciona. Então, nós estamos mexendo nisso e essa é uma mudança fundamental. Paralelamente, nós estamos colocando a previsão legislativa que, excepcionalmente, após uma condenação em segunda instância, caso verifique o próprio tribunal ou a corte superior responsável por eventual recurso extraordinário ou especial a ser interposto, que, excepcionalmente, ele pode suspender a execução. Podem haver situações, vamos supor assim, uma pessoa é condenada por um crime de calúnia e esteja envolvida em uma questão relativa à liberdade de imprensa. Há em ser já um recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, numa análise sumária, entende lá, olha, pode ter alguma pertinência, tem plausibilidade, tem possibilidade de reverser a condenação. Dá um efeito suspensivo, mas não como regra. A regra, segundo o projeto, é que, a partir da condenação em segunda instância, inicia como regra a execução da pena. Como que é isso? Adiante. Tem vários dispositivos nesse projeto que, basicamente, tratam disso, permitir ajustar toda a legislação a respeito dessa alteração. Por que não uma emenda constitucional? Não teria nenhum problema apresentar uma proposta de emenda constitucional, mas nós estamos respeitando o entendimento atual do Supremo Tribunal Federal. Por quatro vezes, o Supremo Tribunal Federal disse que é constitucional. Nós apenas vamos deixar claro, um, qual é a posição do atual governo federal sobre a questão, dois, modificar a legislação para deixar clara a posição do legislador quanto a esse tema. Na minha opinião, não tem necessidade, segundo a interpretação da maioria do Supremo, de alterar a Constituição. Pode-se fazer isso mediante uma alteração da legislação ordinária. Já foi anunciado, inclusive, também, isso publicamente, que o governo federal vai alterar a sua posição no parecer apresentado nas ações diretas de constitucionalidade, ainda pendentes do Supremo, vai alterar o seu parecer no sentido de que é constitucional a execução em segunda instância. E aquilo que eu disse mais uma vez, é dever do governo federal liderar a mudança. Não é responsabilidade primária das Cortes de Justiça. O governo federal tem que mostrar a sua posição. Uma outra mudança importante. Execução imediata das condenações proferidas pelo Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri tem competência sobre crimes dolosos contra a vida. Leia-se, basicamente, homicídios dolosos. Crime de extrema gravidade e de preocupação crescente pela quantidade desses crimes no Brasil. O recorde, em 2016, de mais de 60 mil homicídios no ano no Brasil. Um crime de homicídio é grave o por si só. 60 mil, então, é um descalabro. A medida visa aumentar a efetividade do Tribunal do Júri competente para esses crimes. O Supremo Tribunal Federal, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, tem dois precedentes dizendo que, para o Tribunal do Júri, em decorrência do princípio da soberania dos vereditos, se pode executar de imediato. Nós não estamos nos baseando nesses precedentes e sugerindo a modificação da legislação ordinária para tanto. Tribunal do Júri, toda aquela solenidade, é um tribunal em que lembra aqueles filmes de tribunais, inclusive, que nós assistimos na televisão, é um julgamento muito mais solene e formal do que o julgamento por juiz monocrático. Nós confiamos a um corpo de jurados escolhidos dentre pessoas comuns da sociedade para proferir aquele veredito. O júri profere o veredito, eventualmente, de um homicídio doloso qualificado, eventualmente, de um homicídio doloso praticado com requinte e crueldade e nós negamos efetividade a essa decisão. Eventualmente, o criminoso sai pela porta da frente. Eventualmente, ele pega um ônibus para ir embora para a casa dele e ainda divide as poltronas com os jurados ou com testemunhas ou com parentes da vítima. É possível se mudar, é possível, na linha dos precedentes da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, dar mais efetividade aos vereditos do Tribunal do Júri. Concomitantemente, nós também estamos retirando efeito suspensivo do recurso contra a decisão de pronúncia. A decisão de pronúncia é aquela decisão que o juiz profissional remete o caso ao Tribunal do Júri. Isso tem sido um fator de delongamento do fim desses processos. às vezes leva anos para julgar o recurso contra a pronúncia. Nós também estamos retirando efeito suspensivo. Da mesma forma, em relação à segunda instância, nós estamos estabelecendo ali que, excepcionalmente, havendo uma situação, uma questão substancial, vislumbrando o Tribunal de Apelação à plausibilidade no recurso, ele pode conferir, como exceção, o efeito suspensivo. Há uma previsão de alteração dos embargos infringentes, que ele seja cabível quando houver divergência em julgamento de segundo grau, somente quando a divergência diz respeito à absolvição. O que nós assistimos com muita frequência é divergência em dosimetria de pena. Juízes dificilmente concordam em dosimetria de pena, porque os critérios são os objetivos. Então, a ideia é limitar isso à divergência em relação à absolvição. Mudanças relacionadas à legítima defesa. O que nós estamos aqui colocando é que a legítima defesa já está no Código Penal. A legislação estabelece que, se alguém age em legítima defesa, não responde pelo crime. É uma excludente de licitude, como a gente chama no jargão técnico. A lei prevê que a pessoa, no entanto, responde pelo excesso doloso ou culposo. Se excedeu no exercício da legítima defesa. O que nós colocamos é algo que os juízes afazem na prática. O juiz poderia reduzir a pena até metade ou deixar de aplicá-la se o excesso decorrer de excusável medo, surpresa ou violenta emoção. O exemplo que ficou famoso nos anos próximos foi o caso do agressor daquela artista famosa, Carolina Dickmer. Houve uma reação do irmão dela Ana Rickmer, perdão. Não tenho dito muito de acompanhar o show business recentemente. Mas, enfim, houve uma reação por parte de um parente dela que, em legítima defesa, acabou matando o agressor. Ele foi processado, ele acabou sendo absolvido porque o juiz entendeu que não havia o excesso. Talvez ele decidiu dessa forma porque, no fundo, havia um excesso, mas ele não tinha uma alternativa legal para deixar de aplicar a pena. Então, a legislação apenas estabelece isso porque, de fato, muitas vezes, em situações de legítima defesa, o excesso pode decorrer de uma situação peculiar, como medo, surpresa ou violenta emoção. Nós ainda estamos esclarecendo na legislação algumas situações que caracterizam legítima defesa. Nós não estamos ampliando a legítima defesa, nós apenas estamos deixando claro na legislação que determinadas situações que se verificam no cotidiano caracterizam legítima defesa. Então, agente policial de segurança pública conflito armado em risco iminente de conflito armado previne injusta e iminente agressão a direito seu de outrem. Agente policial de segurança pública previne agressão risco de agressão a vítima mantida refém durante a prática de crimes. Eu não vou passar aqui todas as medidas porque ficaria um pouco cansativo. peço escusas aos senhores e senhoras. Apenas vou destacar que as me parecem mais relevantes sem prejuízo de esclarecimentos posteriores. Mudança no Código Penal para endurecer o cumprimento de penas. Nós não desconhecemos que existe uma situação carcerária difícil no país, que existe em sua população nos presídios, mas é necessário endurecer o cumprimento de penas para determinadas espécies de crimes. não é o endurecimento geral. Nós sabemos que o sistema não comporta o endurecimento geral, mas nós sermos mais rigorosos com crimes mais graves é algo consistente com os anseios da sociedade e não algo inconsistente com os nossos compromissos com o Estado do Direito, com o Rule of Law ou com a liberdade. Então, o que nós estabelecemos que, em caso de condenado que seja reincidente ou, havendo elementos probatórios de que ele é um criminoso habitual reiterado ou profissional, o regime inicial da pena será fechado. Não adianta fazer como se fazia no passado em simplesmente aumentar o tempo de pena. Tem que saber qual é o tempo de pena real em regime fechado, que essa é a prisão de verdade. Regime sempre aberto, regime aberto. É uma pena, mas não é prisão de verdade. Então, tem que controlar isso e aumentar o tempo de regime fechado para a criminalidade mais grave. Aqui, basicamente, o alvo é o criminoso profissional. Se você é um criminoso profissional, o sistema vai ser mais rigoroso com você. Também estabelecemos que, em caso de crimes contra a administração pública, como peculato, corrupção ativa, corrupção passiva, o regime inicial como regra deve ser fechado. Os anseios da população por uma maior reprimenda contra a corrupção. Colocamos aqui uma exceção para não ferir o princípio da individualização da pena, que, se for de pequeno valor, a vantagem indevida ou a coisa apropriada, ou, se todas as circunstâncias do caso forem favoráveis ao agente criminoso, se possa estabelecer de maneira diferente. Então, por exemplo, uma coisa é um diretor da Petrobras que desvia em proveito próprio milhões de dólares. Outra situação é de um guarda de trânsito que recebe lá uma vantagem indevida para deixar de aplicar uma multa. É grave? É grave. Mas não precisa de regime fechado no segundo caso. No primeiro caso, precisa. também estamos estabelecendo regime inicial fechado para crime de roubo com arma de fogo. Pela legislação atual, eventualmente, isso não é imposto. A pena fica abaixo do montante necessário para o regime fechado. Nós estamos estabelecendo isso como regra. O maior pânico do cidadão brasileiro é ser vítima de um roubo e o pior de um roubo muitas vezes seguido de morte nas ruas. Precisa ser mais rigoroso com esse tipo de crime. A população quer que as ruas fiquem mais seguras, não se resolve tudo pela lei, mas parte se trabalha com a lei também. Se tem que mexer na lei, tem que ser mais rigoroso para esse tipo de crime. Outra situação específica. Nesses tempos, um brasileiro foi condenado na Espanha porque havia assassinado uma família de brasileiros e esquartejado toda a família. Condenação na Espanha é prisão perpétua. Espanha é um Estado democrático de direito. É um país com uma legislação avançada que protege não só os direitos das pessoas, mas como as liberdades. Não é um governo autoritário. Aqui no Brasil, as pessoas muitas vezes se sentem insatisfeitas com razão porque homicidas qualificados ou pessoas responsáveis por crimes atrozes ficam menos de 10 anos na prisão. Tem que endurecer em relação a esse tipo de criminalidade. O que nós estamos estabelecendo é que, em caso de crime hediondo com resultado morte, só há progressão da pena com 3 quintos de cumprimento dela. Como eu disse, não adianta jogar a pena de 30 para 50 anos quando o percentual de pena de regime fechado é pequeno. Tem que aumentar o percentual necessário em regime fechado. Isso não é autoritarismo, isso não é fascismo, isso é rule of law. Temos que ser mais rigorosos com a criminalidade grave. É inaceitável que pessoas que cometem crimes hediondos com resultado morte apenas cumpram uma parte ínfima de suas penas e logo retornem ao convívio social como se nada tivesse acontecido. Bem, algumas regras especiais aqui. Um ponto importante, uma reclamação também frequente dessas saídas temporárias de presídios. Muitas vezes o criminoso utiliza a oportunidade ou alguém que foi condenado para cometer novos crimes, nós estabelecemos vedações específicas para condenados por crimes hediondos de tortura ou de terrorismo. Quando eu falo três quintos crimes hediondos com morte, não estou falando de travo de drogas. Isso fica muito claro. Travo de drogas tem tanto o grande traficante como o pequeno traficante. O sistema, a meu ver, não comporta o endurecimento geral em relação ao pequeno traficante por conta dos problemas carcerários. Então, nós estamos evitando esse problema. nós estamos estabelecendo que lideranças de organizações criminosas armadas devem iniciar o cumprimento da pena em estabelecimentos penais de segurança máxima. É mais rigor do que regime fechado. Nós estamos estabelecendo que o condenado por integrar a organização criminosa ou por crime praticado através de organização ou associação criminosa não poderá progredir de regime de cumprimento de pena ou obter outros benefícios prisionais se houver elementos probatórios que indiquem a manutenção do vínculo associativo. Qual que é a ideia da progressão de regime de cumprimento de pena? Preparar a pessoa para voltar ao convívio social. Então, ela começa num regime fechado, que é uma prisão mais rigorosa, vai para o regime aberto, vai para o regime aberto e vai para a liberdade. Nenhum problema quanto a isso. entretanto, é de todo óbvio que se o condenado é membro ativo de uma organização criminosa, ele não tem condições de ser colocado em liberdade, de progredir de regime. Você quer colocar fora da cadeia alguém que tem aptidão para reinserir-se no corpo social sem praticar novos crimes e você não quer colocar um soldado do crime organizado em liberdade. Então, se estabelece isso e, na nossa avaliação, isso transmite um recado importante para membros de organizações criminosas de que a escolha em permanecer membro tem o seu ônus, que é a impossibilidade da progressão de regime. Também é uma alteração importante, nosso ver, diz respeito ao conceito de organização criminosa. Nós praticamente mantemos a conceituação atual, mas nós nos baseamos em uma construção do Código Penal Italiano, artigo 416 bis do Código Penal Italiano, que descreve a associação criminal do tipo mafioso, em que eles, basicamente, se os senhores e senhoras forem pesquisar o dispositivo, descrevem o que é a coisa nostra e nominam especificamente algumas organizações criminosas que se enquadram no dispositivo. No caso italiano, a Nandrecta e a Camorra. e a coisa nostra eles têm por implícito pela descrição do tipo penal. O que nós quisermos fazer é, bem, nós temos as nossas organizações criminosas, algumas conhecidas nominalmente, vamos então deixar claro na lei, como se diz lá crystal clear, que essas organizações são organizações criminosas, também com o objetivo de um efeito preventivo. considera-se organização criminosa, etc., 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 organizações que se valham da violência ou da força de intimidação do vínculo associativo para adquirir de modo direto ou indireto o controle sobre atividade criminal ou sobre atividade econômica, como o primeiro comando da capital, comando vermelho, família do norte, terceiro comando puro, amigo dos amigos, milícias ou outras associações como localmente denominadas. O final significa que o rol não é exaustivo, não é possível nominar todas, nós nominamos algumas mais conhecidas e de maior alcance nacional, como o PCC e o comando vermelho. Senhores e senhoras vão ouvir críticas de advogados, de juristas, que essa técnica legislativa não é melhor de nominar as associações. Bem, nós temos um bom álibi, que é o exemplo do artigo 416, 416 bis italiano, no qual essas associações estão nominadas. E nós fazemos a lei buscando efeitos práticos, não para agradar necessariamente professores de processo de direito penal. Com todo respeito a eles, eu também fui um deles, então é só uma observação de passagem. Isso pode ter um efeito importante se aprovado, que manda um recado claro que essas organizações estão fora da lei, juntamente com as outras medidas que impõem regime impendenciário de segurança máxima para as lideranças e, igualmente, que proíbe progressão para aqueles vinculados a essas organizações. Uma proposta de alteração do estatuto de desarmamento, aqui é a única proposta de incremento de pena do projeto, que é uma reclamação das autoridades policiais, é preciso tirar pessoas armadas da rua. Há uma reclamação de que a polícia prende e elas logo são colocadas em liberdade, em parte porque as penas realmente do estatuto de desarmamento são modestas para esse tipo de crime. Então, nós estamos prevendo que, se a pessoa possuir registros criminais, condenação transitada e julgada ou por segunda instância, se ela for, se ela estiver com uma arma ilegalmente, a pena é maior, a pena aumentada na metade. O objetivo é tirar pessoas armadas indevidamente da rua. Uma previsão de confisco alargado, que é uma medida prevista, por exemplo, em legislação estrangeira, como no Reino Unido, como em Portugal, para que criminosos profissionais, por crimes de gravidade e nas situações em que seja caracterizada profissionalismo no crime, crime de habitualidade ou vinculação à organização criminosa, possa haver um perdimento geral dos bens dessa pessoa por uma espécie de constatação de que aquilo é produto de crime, é o chamado confisco alargado. uma previsão de que, em confisco de obras de arte, isso possa ser destinado a museus ao invés de ser vendido. Isso decorrente de uma experiência da Operação Lava Jato em que foram apreendidas várias obras de arte. E acho que é importante que essas obras de arte sequestradas sejam colocadas em museus para melhorar o acervo artístico dos museus brasileiros. Então, estamos prevendo também isso expressamente. Algumas outras medidas. algumas regras para prevenir prescrição. Vamos colocar, claro, o processo penal tem que acabar ou com a absolvição ou com a condenação. Prescrição refela apenas falha do sistema. Não tem porquê nós termos tantas regras generosas sobre prescrição. Nós fazemos ali modificações pontuais para evitar esse tipo de problema. Crime de resistência. Qual que é a ideia aqui? Nós ouvimos muito que muitas vezes a autoridade policial faz uma diligência em um local dominado por organização criminosa e numa infeliz troca de tiroteio acaba havendo uma vítima, um terceiro e docente ou eventualmente um policial. Claro que tem que se evitar esses confrontos armados ao máximo porque é um risco de dano colateral grande ao policial, ao terceiro e, de certa maneira, ao próprio criminoso. ele tem que ser preso e não ser morto. Mas, enfim, muitas vezes quando acontece o resultado morte do policial ou de um terceiro, isso vai ao tribunal do júri e há um manifesto ou receio de jurados de condenarem pessoas que trocaram tiros com autoridades policiais, muitas vezes também vinculados a organizações criminosas. Então, a ideia foi utilizando o crime de resistência, criar um tipo penal à semelhança do crime de latrocínio para que isso possa ser julgado fora do tribunal do júri. Não expor o júri a risco de retaliação por parte de organizações criminosas ou criminosos perigosos deixar essa tarefa ao juiz profissional. Soluções consensuais para o Código de Processo Penal. Em alguns países de língua anglo-saxã, Estados Unidos é um exemplo, 95% dos processos acabam com uma espécie de negociação, o chamado plea-bagging. Isso não se confunde com colaboração. Acordo de colaboração, nós já temos na 12.850, foi amplamente utilizado na Vajato, é um criminoso que resolve trair os seus pares, colaborar, entregando crimes de terceiros, além do dele mesmo, e por isso ele recebe benefícios. No plea-bagging, ele confessa, ele admite e negocia a pena. São duas proposições, uma delas de alteração do 28A do Código de Processo Penal para crimes menos graves, com penas até quatro anos, que normalmente são sujeitas à prestação de serviço, há uma possibilidade de sequer oferecer a acusação criminal pelo Ministério Público e se estabelecem ali algumas condições. Vamos dizer aqui que é uma proposta boa e, na verdade, isso foi uma sugestão do ministro Alexandre de Moraes. Ele apresentou também numa comissão de juristas um projeto e tem essa proposição específica. Com a licença dele, nós plagiamos, com a licença dele, com a autorização dele, nós plagiamos essa proposta por reputá-la realmente extremamente interessante. Então, essa é a proposta do 28A, algumas alterações pontuais apenas em relação à proposta originária. E o 395A, que seria o Pliberguen propriamente dito, que após a formulação de uma acusação, pode o Ministério Público, acusado, assistido por seu defensor, negociar a pena. O que precisa? Confissão circunstanciada, uma proposta de aplicação da pena. A ideia aqui é diminuir os custos do processo judicial, a velocidade de tramitação do processo, para que, naqueles casos nos quais haja confissão circunstanciada, se possa resolver o caso sem o julgamento custoso. Chama atenção aqui para o sétimo, o juiz não homologar o acordo se a proposta de penas formulada pelas partes for manifestamente ilegal ou manifestamente desproporcional à infração. Então, o juiz remanesce com o controle final. Ou se as provas existentes no processo forem manifestamente insuficientes por uma condenação criminal. Aqui ele também tem a possibilidade de prevenir a condenação de um inocente, alguém que, eventualmente, aceite fazer o acordo por receio de receber uma pena maior. Vejam que aqui pode ser negociada até pena privativa de liberdade, diferentemente da previsão do artigo 28a. Então, se estabelece um controle do juiz. Há algumas críticas do Pli Berguen nos países que o adotam que levam ele, eventualmente, à condenação de inocentes. Mas, vejam, em qualquer instituição humana, o risco de erro judiciário é presente. Risco de condenação de inocentes acontece com ou sem Pli Berguen, não tenho dúvida. Embora nós queremos ter aqui um sistema perfeito, mesmo no sistema brasileiro, acontece, eventualmente, condenação de inocentes. Não é a introdução do Pli Berguen que muda esse quadro, que eleva esses riscos. E, ainda que, o que nós fizemos foi prever alguns mecanismos para prevenir esse tipo de situação dando um controle maior pelo juiz nesse processo do Pli Berguen. Também colocamos que o Pli Berguen não é para servir também como instrumento de impunidade. Então, no caso do acusado em reincidente ou houver elementos que ele é um criminoso profissional habitual, o acordo tem que prever parte, sela do cumprimento de pena em regime fechado. ainda na linha algumas mudanças em matéria de competência. Nós estamos lá propondo que, se o juiz numa investigação se depara com provas relativas a crime funcional praticado por autoridade de foro, que o juiz, ao invés de remeter todo o processo, separe a parte com a autoridade de foro e remeta. O tribunal superior que recebe vai analisar, se entender que tem que subir tudo, mesmo em relação a quem não tem autoridade, mesmo em relação a quem não tem foro, ele assim decide. Mas não precisa parar o processo totalmente na primeira instância, só porque encontrou lá uma prova de que um possível envolvimento de uma autoridade com foro. Aqui a ideia é agilizar. Também entendemos que a justiça eleitoral tem um papel fundamental na construção da nossa democracia. É ela que conduz o processo eleitoral com muita competência. Ela tem atualmente uma competência para julgar crimes eleitorais e conexos. Ocorre que esses conexos muitas vezes são crimes complexos, extremamente complexos, em relação aos quais, apesar da grande capacidade dos justiça eleitorais, não estão eles capacitados muitas vezes ou com condições de proferir julgamentos em relação a esses crimes. Então, o que a gente estabelece é a separação dos processos. O x eleitoral fica só com o crime eleitoral. Houve aqui a proposição também de criminalização do Caixa 2. Essa proposta é basicamente a proposta da transparência internacional, com leve modificação, um pequeno detalhe. é um passo importante. O governo federal precisa apresentar isso ao Congresso, vai ser discutido dentro do Congresso. Acho que é uma medida importante para avançar e eliminar, vamos dizer assim, esse fator de trapaça dentro do processo eleitoral. É uma tipificação mais adequada a esse tipo de conduta. videoconferência. A legislação atual trata a videoconferência como uma exceção. Em casos muito específicos, ela é possível ser realizada, a videoconferência com o acusado preso. Ocorre que informações que nós temos dizem, dizem, são no sentido de que os estados e o Distrito Federal têm tido gastos milionários com deslocamento de presos, escoltas, para essas audiências. O Estado de São Paulo, e aqui eu posso ter equivocado especificamente na cifra, aparentemente gastou mais de 40 milhões de reais só em 2018 com deslocamento de presos para audiências. Então, o que nós fazemos é alterar a lei ligeiramente para ampliar as possibilidades de videoconferência com acusados presos. Quem já fez videoconferência, sabe que é irreal a ideia de que ela fere os direitos do preso. O próprio risco, o receio de algum problema dentro do presídio é minorado pela possibilidade do advogado estar dentro do presídio. E, mesmo assim, o juiz acompanha toda a videoconferência em vídeo e tem plenas condições de verificar qualquer situação anormal na realização daquele ato. essa, inclusive, foi uma sugestão dos governos estaduais que nós incorporamos no projeto. Uma proposta de alteração importante é dificultar a soltura de criminosos habituais. A população, muitas vezes, não entende porque uma pessoa é presa, uma pessoa suspeita de ter praticado crimes graves, a pessoa tem indicativos de ser uma pessoa até perigosa para a sociedade e ela colocada imediatamente em liberdade. Nós estamos fazendo uma proposição de alteração do artigo 310 para que, se o juiz, após uma prisão em flagrante, uma audiência de custódia, ele tiver elementos que apontem que o agente é reincidente ou que ele está envolvido na prática habitual reiterada ou profissional de infrações penais ou que ele integra a organização criminosa, o juiz deve denegar a liberdade provisória. É importante retirar pessoas suspeitas da prática de crimes graves, principalmente pessoas com indicações de serem membros de organizações criminosas ou pessoas presas em circunstâncias que apontem criminalidade profissional habitual de circulação. Essa também é uma das proposições do projeto. previsões de alterações de medidas no regramento dos presídios federais. A ideia é que tenha um controle maior sobre as comunicações de lideranças criminosas com o mundo externo. Detalhes também de alteração do tempo de permanência nos presídios federais. Hoje, a legislação prevê um ano renovável por iguais períodos. Nós estamos propondo até três anos também renovável por igual período para diminuir essas situações de exposição daqueles que requerem, aqueles que decidem sobre essa prorrogação às situações de risco. Estamos propondo também que os estados e o Distrito Federal possam construir ou instituir presídios de segurança máxima aplicando-se a esses estabelecimentos as mesmas regras dos presídios federais. Claro que aqui com as devidas adaptações. essa também é uma reclamação importante. Banco Nacional de Perfis Genéticos. Nós temos que pensar no futuro e não só resolver problemas do passado. É um instrumento muito importante para a resolução de crimes. A taxa de resolução de crimes no Brasil, especialmente de crimes violentos, como homicídio, é muito baixa. Aquilo que nós vemos nos filmes, da prova, do DNA, é um instrumento de investigação muito importante. O criminoso comete um crime, se o local do crime for adequadamente preservado, se consegue encolher vestígios corporais, analisa essa prova do DNA e faz o cruzamento com o banco de dados de perfil genético. O que é esse banco? Hoje, a lei estabelece que todo condenado por crime violento tem extraído o perfil genético. Basicamente, é uma moderna impressão digital do perfil genético dele. Isso não pode ser utilizado para pesquisa do gene criminoso, mas é sim uma impressão digital. Se cruza, se houver uma conferência positiva, se tem uma prova muito significativa de que aquela pessoa é o autor do crime. Países como os Estados Unidos têm 13 milhões de perfis genéticos armazenados. Reino Unido, cerca de 6 milhões. No Brasil, nós temos, apesar da lei ser de 2013, nós já temos uma lei que instituiu o banco, nós temos cerca de 30 mil perfis genéticos armazenados. Nem a lei atual é adequadamente cumprida, e nós vamos trabalhar para que ela seja cumprida integralmente. Uma das promessas do Ministério é que nós cheguemos em 2022, integralmente cadastrados perfis genéticos dos presos condenados aos quais a lei se refere, mas nós queremos também ampliar. todo condenado por crime doloso tenha o perfil genético extraído. Aqueles que dizem que isso oferece um princípio da não autoincriminação. Não, ninguém está obrigando o preso a confessar. O que o princípio da vedação da autoincriminação estabelece é que você não pode extorquir confissões, e não que você não pode colher o fio de cabelo ou passar um cotonete na boca do condenado, porque foi condenado, para integrar o perfil genético dele, o Banco Nacional de Perfis Genéticos. A ilustrar, os países que deram origem ao princípio da não autoincriminação, que é os Estados Unidos e o Reino Unido, tem lá, respectivamente, 13,6 milhões de perfis genéticos extraídos e inseridos nesses bancos. também é relevante nessa linha também de incrementar instrumentos de investigação a criação de um Banco Nacional de Perfis Balísticos, que é o DNA da arma de fogo utilizada, e o Banco Nacional Multibiométrico de Impressões Digitais. Até hoje, nós não temos um Banco Nacional de Impressões Digitais, o que revela uma certa, vamos dizer assim, explica, muitas vezes, a baixa resolução de crimes violentos ou crimes em geral pela nossa Polícia Judiciária. É preciso habilitar a Polícia Judiciária a utilizar instrumentos modernos para a descoberta desses crimes. O Banco de Perfis Balísticos, como eu disse, é o DNA da arma e, por outro lado, o Banco Nacional Multibiométrico é olhar para o futuro. Inclusive, ali, previsão de extração, de utilização de registros como pressões digitais, dados biométricos, íris, face e voz, e ali, existe um seta de condicionamentos para a formação desse banco. Na mesma linha de aumentar mecanismos hábeis para a investigação, nós temos uma regulação mais apropriada no Brasil daquilo que é chamado de operações de encobertas. Nos Estados Unidos, por exemplo, se utiliza com muita frequência um policial que vai à rua comprar droga, comprar arma, participar de uma operação de lavagem, seja em relação a pequenas transações, seja em relação a grandes transações. É colocar um policial em contato com a atividade criminal para que ele atue para descobrir esses crimes de uma maneira eficiente. A legislação do Brasil, embora preveja a infiltração de agentes, ela é um pouco dupla em relação a algumas situações. O que nós estamos colocando na lei é, de uma maneira clara, que se um policial compra droga ou compra material de insumo para droga, isso não exclui o crime daquele que vendeu ou entregou. Da mesma maneira de armas e, da mesma maneira, do policial que participa de uma operação de lavagem. Não exclui o crime. Vocês, senhoras e senhoras, vão ouvir, às vezes, algumas afirmações de que isso viola uma súmula antiga do Supremo Tribunal Federal que fala de flagrante preparado e flagrante esperado. Não viola. Essa é uma interpretação do Supremo que foi feita com base na legislação ordinária em um tempo em que o Supremo ainda era o Supremo e reunia a competência do STJ e com base no que nós temos na figura do nosso direito do crime impossível. Mas isso é legislação ordinária. É só mudar a legislação ordinária para superar o problema. E, veja, aqui é um agente policial disfarçado que age para revelar um crime, não para provocar um crime. Ainda assim, nós colocamos na legislação uma cautela para prevenir aquilo que se fala no exterior de uma armadilha para o inocente, para evitar o que se chama lá, por exemplo, nos Estados Unidos de entrapment. Então, é crime desde que hajam elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente daquele que participa da transação. Está melhor detalhado ali no dispositivo. A previsão de possibilidade de criação de equipes conjuntas de investigação pelo Ministério Federal, Polícia Federal com as suas congêneres estrangeiras. isso potencializa a cooperação jurídica internacional. É extremamente importante. Uma regulação mais detalhada da escuta ambiental. A escuta ambiental já é feita no Brasil. Teve um caso muito interessante em Curitiba em que a Polícia Federal com autorização judicial colocou um dispositivo de escuta num carro que era utilizada por um grande líder de tráfego de drogas e a captação ambiental daquelas conversas. O indivíduo era chamado Ender Conde, pode ser resgatado a história desse caso. Com as escutas ali realizadas, se produziu uma prova categórica de que aquele indivíduo estava envolvido em grandes carregamentos de drogas e ele foi condenado por conta disso. O Supremo já decidiu o que é constitucional. A questão de ordem do inquérito 4242, posso ter enganado aqui com o número, mas, enfim, acho que é 2424, mas tudo bem. Peço que jornalistas depois chequem. Nós estamos apenas regulando melhor essa possibilidade. Segue-se, de certa maneira, o regramento da interceptação telefônica. Concomitantemente, nós estabelecemos que realizar a captação ambiental, a escuta ambiental sem autorização judicial é crime. isso é uma salvaguarda contra a utilização abusiva do instrumento, por exemplo, sem autorização judicial. E nós finalizamos com a introdução da figura do informante do bem, aquilo que chamam lá do whistleblower. É uma fonte potencial de informações de crimes contra a administração pública. e nós fazemos uma regulação aqui bastante simples. Desde o início, o objetivo do projeto foi que não fosse um projeto complexo, que fossem medidas muito pontuais e não um extenso projeto de lei com vários artigos complexos. Existem propostas muito interessantes que não foram aqui incorporadas, mas esse projeto de lei é o nosso carro-chefe inicial. Isso não impede que nós apresentamos outras propostas no momento oportuno. Antes de abrir... Bem, vamos abrir as perguntas. Só me antecipando, já ouvi questionamento de que o plebegging não podia ser utilizado pelo Tribunal do Júri, por conta da competência do Tribunal do Júri. Mas, veja, nós trouxemos a construção do Tribunal do Júri também do direito à anglo-saxão, Estados Unidos e Reino Unido, que utilizam o plebegging mesmo nessas situações. Por quê? Porque o Tribunal do Júri é considerado uma garantia do acusado e ele pode abrir mão dessa garantia negociando a pena porque ele tem aquilo como mais vantajoso. Então, acho que abrimos para perguntas. Peço escusas se me estendi demais. Obrigado.